Mano, eu tô rindo porque eu vou fazer hoje uma loucura que vocês nunca viram no Clash Royale Hoje eu vou deixar uma inteligência artificial escolher o meu deck É isso mesmo! Bom, vocês devem estar se perguntando Como assim, Nick? Uma inteligência artificial vai escolher o seu deck? Rapaziada, tem um novo aplicativo, na verdade é um site Ele chama ChatGPT E lá dentro tem uma inteligência artificial que ela é melhor mil vezes do que o Google Então se você pesquisa no Google alguma informação Essa inteligência artificial, ela te dá informação sem você precisar ficar caçando Inclusive ela conversa com você Ela faz um deck pra você no Clash Royale e ainda ensina você a jogar Clash Royale, mano Que loucura, velho! Então, na moral, eu tenho que mostrar isso pra vocês agora, beleza? Estamos aqui no Clash, mas antes, mas antes eu preciso mostrar aqui minha captura de tela, tá? Como a gente não tem editor, não tem aquela parafernália toda Eu tenho que fazer no modo manual aqui, ó Tô diminuindo minha tela e para panduro e beleza Estamos aqui no ChatGPT Deixa eu ver se tá aparecendo certinho Tá aparecendo certinho Beleza, eu vou falar assim pro ChatGPT Ia Monte um deck para eu jogar no Clash Royale Vamos ver o que ela vai mandar pra mim, mano! Aqui está um deck básico e eficaz para o Clash Royale Bárbaros Uma unidade de ataque terrestre de alto dano, beleza? Arqueiro Unidade de ataque aéreo terrestre, meio dano Mago Unidade de ataque aéreo terrestre com alto dano mágico Bombardeiro Jesus do céu, o que essa ia vai aprontar pra mim, velho? Ariete de batalha Unidade de ataque terrestre, beleza? Torre Torre de cura? Que porra de torre de cura é essa, velho? Ah, deve ser o feitiço de cura, né? Flechas Beleza Ariete Nossa, ele escreveu tudo errado, velho Na moral, vamos fazer de novo isso aqui, velho Monte um deck Vou escrever pra mim, mano Pra mim no Clash Royale Só pra ver se ela entende melhor, né? Porque às vezes ela é meio burra, assim Não entende muito português Deck Barões? Caralho, você está escrevendo tudo errado Escolha Oito cartas aleatórias No Clash Royale Aleatórias Beleza Oito cartas aleatórias Vamos ver se ele vai escolher uma coisa boa Gigante esqueleto Minions Beleza Vamos ver se ele vai montar um deck bom, né? Enquanto ele vai colocando ali as opções A gente vai montando aqui o nosso deck Beleza? Ele pediu o que? Gigante esqueleto, né rapaziada? Então vamos botar gigante esqueleto aqui Eu não quero nem ver Essa imundícia de deck Que ele vai escolher pra gente Só sei de uma coisa, velho Eu vou colocar aqui o que ele está falando Guarda real Beleza? Vamos pegar os guardas aqui Ele também escolheu Mago Elétrico Ah, uma boa escolha, tá cara? Uma boa escolha Mano, eu só não sei se esse deck aqui vai dar certo, velho Esse que é o problema, né mano? Tipo assim Eu pego, monto um deck todo bonitinho Paparu, parará E o deck não dá certo Aí a gente tem que enfiar Ó, eu vou botar essa carta aqui Que ele pediu, né? Mago Elétrico já está aqui Goblins Beleza? Mas ele não falou goblins Então ele quer os goblins terrestres Tá? Então ele quer Ele quer A inteligência artificial Que é os goblins terrestres Beleza E Mago Elétrico Doerão Infernal Veneno Peraí Ah tá, não tem as arqueiras Veneno E ariete Então a gente vai botar ariete aqui agora Vamos ver Mas se aparecer o veneno A gente coloca o veneno Não apareceu Vamos pegar o veneno agora Aparei o veneno 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 Ó Beleza O veneno tá aqui Meu parceiro Montei um deck muito Super louco Agora vamos clicar em batalhar Eu acho que vocês podem brincar Ah tá aí Nossa mano Eu já vi que vai Deu 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 Caximbrim Deu Caximbrim Deu Deu Por que Nível 13 Cara Cartas de nível 13 Com 7500 Troféus Não dá certo Meu parceiro Não dá muito certo Vamos botar aqui Dragão Infernal Pro outro lado Ele vai botar tronco aqui Não botou tronco Coitou, tá bom. Vamos ver o que a gente pronta agora. Será que ele tem um zap? Relâmpago. Beleza. Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo. Nossa, esse cara aqui, ele jogou muito, velho. Eu vou pedir um melhor deck, cara. O deck mais usado pra IA. Porque essa IA aqui, ela tá tipo antinha, né? Antinha. Antaremão purinha. Vai botar agora a Valkyria. Ela já não votou Valkyria. Vambora. Ele gastou tronco, né rapaziada? Então temos aqui uma boa jogada. É agora. É agora. Cara, é porque é nível 13. Se não fosse nível 13, a gente tava muito bem na fita. Vamos ver o que esse cara faz. Bora, bora, cara! Nossa, mano! Eu vou pedir o melhor deck. Porque essa mulher é muito burra. Sei lá, esse robô. É, o cara é esperto ainda, né? Bora que eu não dei um dano na torre dele. Disco juro. Crê, credo. Beleza, já perdi. Na moral, eu vou voltar aqui pra inteligência artificial. Eu vou falar, cara, você é muito burro. Você está escolhendo o pior deck pra mim, cara. Na moral, velho. Vai, tá. Ganha essa budega aí. Ganha essa budega. Agora, eu vou gritar com essa inteligência artificial. Eu tô bravo com ela, tá, mano? Eu tô muito bravo com ela. Eu não tô de bem, não, mano. Tô de bem, não, meu parceiro. Tá, então... Pera aí. Pera aí. Pera aí. Mandar mensagem aqui pra ela agora, filho. Você está... Sei lá, é você? Ah, foda-se. Vou botar sem acerto. Você está escolhendo... Um deck. Puta que pariu. Não sai acerto, cara. Péssimo. Quero o deck mais usado no Clash Royale. Beleza. Quero o deck mais usado. Vai, atualmente o deck mago. Hum. Essa é a inteligência artificial, cara. Tô escolhendo o mago pra mim. Quem usa mago hoje em dia? Barões. Barbarians. Beleza. Ela quer mago, bárbaro, mais o quê, cara? Na moral, esse deck não tem sentido. Ó. Eu vou colocar em ordem pra eu não me perder. Beleza. Tá, bárbaro, arqueiro. Ela quer arqueira também. Então, o arqueiro tá em terceiro. Tá. Golem de gelo. Ainda falta o mago, né? Golem de gelo e mago. Cadê o mago? Cadê o mago, rapaziada? Cadê o mago? Mago. Mago. Desgrama. Tá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou filtrar aqui. Por elixir. Beleza. Então, o mago tem cinco de elixir. De custo. Então, ele vai tá aqui. Tá. Então, a gente vai escolher o mago agora. Beleza. O mago tá aqui. Agora, os barões, né? Barão da pisadinha, velho. Agora aqui, ó. Tem as arqueiras. Golem de gelo. Golem de gelo tá aqui, né? Ah, bonito. Bonito. Agora, veneno. Veneno, gente. Já tem aqui. Ah, zap. Beleza. Ele quer um zap, mano. Tá, mano. Zap, velho. Beleza. Veneno, zap. Guardiões. Eu não quero. Ah, tá, mano. Eu já sei. Com dano alto. Guardiões. Eu já tô ligado. Esses guardians. Guardians. É, na verdade, o bárbaro de elite. Tá. Então, ele tá pedindo aqui bárbaro de elite. Só que o problema é que eu acho que meu bárbaro de elite tá malpado. É. Malpadaço. E flecha, né, mano? Ele quer veneno, zap e flecha. Então, o flecha aqui vai ser no lugar do mago elétrico. Flecha custa 3. Flecha tá aqui. Pronto. Então, beleza. Deck formado. Vamos jogar com esse deck. Né? Eu agora vou voltar minha câmera aqui. Vou voltar a cena. E tirar essa captura. Beleza. Sem edição é foda. Mas a gente tá aqui. Mano, eu tô suando igual um porco. Que tá um calor aqui. Não sei se tá calor aí onde vocês moram, tá? Mas aqui tá um calor da desgrama, velho. Beleza. Botei aqui. Ah, tá. Ah, tá. Vamos lá, mano. Cara, eu acho que eu vou fazer uma coisa. Eu vou começar a botar nas edições. Né? Beleza. Vou começar a colocar nas minhas edições. É... O seguinte. Belê, belê, belê. Olha só esse barbro nível 14, né? O bicho tá como invocado com o espírito do capeta, velho. Mano, nível 12, velho. Não faz nem encoste que é na bandida. Esse cara, ele deve tá tipo... Ah! Esse cara... Ele é um enxoto. Dá pra ter ativado a torre, né? Mas como eu sou um burão... Eu já tô vendo que essa inteligência artificial, ela não pensa, tá? Ela joga igual um... Encéfalo. É a única opção que eu tenho aqui, ó. Mano, esse deck tá muito troll, velho. Tá bom. Deu uma cacetada ali. É, fi. O bagulho tá fácil pra ele não, hein? Arquerosas... Ai... 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 Meu irmão, agora entrou com força Na moral, essa inteligência Artificial é uma Anta, não dá pra jogar Com ela, velho Na moral, eu vou falar, seus decks são muito bons Seus decks São bons Igual Titica Vai lá, aqui pra ela Pra vocês verem, tem que botar a captura de tela Cadê a captura de tela dessa bosta Não tá funcionando Obrigado, fico feliz Igual Titica Vamos ver a reação Desculpe Não entendi a referência Ah, vai te lascar Então é isso, rapaziada Não confie em robôs Não dá certo, o deck não funcionou Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo Deixa aquele like Se inscreva no canal E se você quiser conhecer o Chapo de GPT Vai lá, não é mexer não, mano É bom, é um negócio legal